Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim trazer o meu álbum de figurinha, vim mostrar pra vocês o meu álbum de figurinha da 4ª temporada de René Finks. Ele não é só da 4ª temporada de René Finks, mas como a capa é do pôster da 4ª temporada, então eu prefiro dizer que é da 4ª temporada. Então vamos lá. Bom, aqui logo na primeira página já começa a parte das figurinhas. Aqui tem o pôster da 1ª temporada e aqui você pode colocar seu nome, caso você queira levar pra algum lugar. Aí pra não perder, você pode colocar seu nome. Aí aqui são as páginas. E uma coisa que eu achei legal é que pra você saber diferenciar quando é uma figurinha que tem essa parte assim que é com brilho, eles colocaram essa borda vermelha, eu achei muito interessante. E lá no fundo não é só uma coisa assim, é tipo uma foto, tipo um papel de parede, sabe? Eles colocaram fotos da série mesmo, sabe? Tipo, tem aqui uma foto do Dustin. É, lá naquela floresta da 1ª temporada, perto de onde o Will desaparece. Ó, aqui tem o Will, tem a Eleven na 1ª temporada. Aí tem essa aqui, que é o Democão. Demodog, né? Aí tem essas páginas aqui também que eu acho muito interessante, que é as páginas do Mundo Divertido. Quando acaba uma temporada, assim, quando acaba a página da 1ª temporada. Aí pra começar a 2ª, eles colocam as figurinhas investidas. Aí aqui volta pro Mundo Dormão, né? Aí tem essa aqui, do Steve. Ah, e tem também algumas frases dos personagens. Tipo essa aqui... Peraí, deixa eu ver. Quer dizer, na verdade, eu sou uma babá muito boa, Steve. Aí isso aqui tudo é da 2ª temporada. Tem essa aqui, essa parte aqui, que é só pro baile de inverno. Mas também tem essa daqui, que é... Mas mesmo assim, tem algumas coisas dos meninos, tipo... Os principais, né? Da parte infantil, barra adolescente do elenco. Aí mais uma do Mundo Divertido. Gente, eu esqueci de mostrar no outro vídeo que... De Shreifings, que eu mostrei aqui, né? Falando sobre a 4ª temporada. Mas eu tenho esse... Também eu tenho esse chaveirinho, além dos que eu mostrei lá no outro vídeo. E falando no outro vídeo, pra quem não viu... Eu mostrei esses meus Funkos, né? Esses 3 Funkos da série. Que, aliás, é o maior triângulo amoroso da série. Eleven. Ai. Mike. E Will. Gente, quando eu ganhei esse daqui, eu juro que eu não sabia que... Iam ser justamente esses 3. Ia ser logo o triângulo amoroso da série. Mas acabou cedo, né? Enfim. Aproveitando, me digam lá no Instagram. Me digam lá no Instagram. Se vocês são time. Mike e Will. Ou Mike e Eleven. Eu prefiro não comentar. Mas quem quiser também pode comentar aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.